Ai, 12 livros, aguenta. Vai, 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 me encota, vai, me encota. Cara, é um flecha, velho. É um flecha, velho. É lindo. Fala, galera. Bom dia. Estamos começando mais um programa Soul Fishing Brasil. Eu e os roubarinhos pequenos. Fazer o quê? Mas vai sair o grande. Quer ver? Vai. Pode ir, fi. Isso. Que vidro que tá essa água. Vamos lá. Ó, ó, ó. Cara, é um flecha, mano. É um flecha. Deixa eu ir pra fora. Ai, 12 livros, aguenta. Vai, 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 me encota, vai, me encota. Cara, é um flecha, velho. É um flecha, velho. É lindo. Ih, caralho. Eu não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Eu falei que aqui é pontinho de flecha. Vem pra fora, 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 vem pra fora. Aí, aqui tá bom, aqui tá bom. Aqui não tem mais pedra. Aqui não tem mais pedra Aqui não tem mais pedra Eu falei que aqui era um pontinho de flecha Cara, ela era 12 libras Não tava esperando Tô com um líder muito fino Cara, é um flecha lindo, irmão Vem, 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 garoto Me dá, me dá, me dá esse prazer Me dá esse prazer, me dá esse prazer Me dá esse prazer Tá de boa, tá de boa O líder tá de boa O líder tá de boa, irmão Cara Ai, cara Quem que diria isso Ai Obrigado, meu Deus Galera, que Massa, velho, tinha batido um peixinho Eu achei até que fosse uma espada Um robalo muito pequeno, mandei de novo Cara, do jeito Que caiu, ficou Vem cá, cara Olha Olha só, irmão Ai, olha isso Galera Ai, cara Que coisa mais linda De flechinha, velho Olha só isso aqui, ó Olha só isso aqui Olha isso, cara Cinco graminha Camarão de sete centímetros Olha aí, ó Calma, cara Olha aí, velho Ai, que flechinha lindo, cara Quando eu tomo a linha, o cara já sabe que é flecha Não tem jeito Coisa linda, cara Obrigado Vamos oxigenar ele aqui Galera Olha que água, velho Vamos oxigenar ele E a gente vai tirar uma fotinha e já volta Aí, galera Que briga mais linda Obrigado por esse peixe Papai do céu Vamos soltar ele aqui, ó Garoto Obrigado pela briga Espero que você fuja das redes Dos arpões E fique grande, cara Vai dar alegria pra mais gente Beleza? Obrigado Vai lá Vai Olha isso aqui, velho Aí, garoto Vai Vai embora, cara Vai embora É isso aí, pessoal Começamos o dia Da melhor forma possível Pegando um belo de um flechinha Vamos lá Vamos atrás de mais Vamos Ih, moçada Olha um atrás dele, cara Olha o tamanho do robalhinho Ah, não acredito, velho Ih, tinha um atrás dele Peraí que eu vou pegar outro pra vocês Aguenta aí Cara, que pevão, irmão Que pevão Deixa eu pegar um passaguá aqui Esse precisa Esse precisa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ah, garoto Ai, meu camarãozinho vermelho Que não falha nunca Ai, cara Ah Uhul Ah, ah, ah Pervão, irmão Pervão Ai, cara Cheiro de pevão Coisa linda Galera do céu Ei, primeiro arremesso Desce no pontinho Caraca Pevasso, velho Que peva lindo O dia tá difícil Não tá fácil Saiu flecha Mas o peva tá difícil de comer Quem sabe Quem sabe a gente tem acertado agora O lugar dele Vamos já soltar ele aqui Ele já tá bastante tempo fora d'água Deixa ele recuperar um pouquinho aqui Enquanto você quiser Enquanto você quiser, lindão Recuperou foi, hein Recuperou foi Vai, garoto Vai-te embora Vai-te embora Vai-te embora Vamos embora, pessoal Vamos lá Ó Esse aqui Tu vê que engraçado O flecha eu peguei na 12 libras E o peva eu peguei na 17 libras Mas também é uma Hokkaido Yoshi E linha Midori 017 Vamos lá O flecha eu peguei na 12 libras Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Deixa eu tocar o fundo. A gente vem tateando o fundo aqui. A ideia é fazer com que o camarão faça esse movimento no fundo. Aqui eu estou sentindo a pedra, subindo ela. O bala costuma bater na caída. Eu faço o movimento de subida e acompanho a descida do camarão. Nessa descida ele costuma bater. Aqui eu encontrei a pedra. Também é um bom indício de que você está no lugar certo. Ele já soltou. Continua trabalhando se está solto, porque eu estou descendo a pedra agora. O peixe pode estar aqui. Você vê a diferença de tempo agora? Ainda não tocou. Aqui eu estou descendo a pedra. Tocou no fundo. Ou seja, eu estava no topo da pedra, depois eu desci. É nessa descida que ele bate. Não pegou, galera, mas vale com uma dica aí de como trabalhar e pindocar o camarão na pedra. Vamos lá, vamos atrás de mais. É isso aí, pessoal. Fechar a pescaria. Hoje, para ser sincero, a gente não ia nem gravar. O Patrick insistiu em trazer a câmera. Hoje eu estava de boa. Mas a gente conseguiu gravar ainda um bom peixe, um flecha para vocês, um pevão e mais alguns peixinhos. Então, obrigado para quem está acompanhando. Nós estamos fazendo um trabalho diferenciado. Estou trazendo o Patrick com uma câmera melhor, um áudio melhor para trazer um conteúdo para vocês. Barco Esparta 480. Quem quiser, fala Cabote Brasil. Todos os meus patrocinadores. É só entrar em contato se quiser algum produto ou trocar alguma dúvida. É só falar comigo. Loja Chum Pesca em Florianópolis e site focanapesca.com.br. Vocês encontram todo o meu material lá no site e também outros. Camalesma, sempre me apoiando muito. Na camarão, Lucky. Foram os acessórios que eu utilizei nessa pescaria e isca também. Fechou? Valeu, obrigado. Fiquem com Deus. Estou devendo para vocês um vídeo falando sobre material e um vídeo falando sobre como encontrar pontos de pesca. Eu vou fazer para vocês. Beleza? Valeu. Hummingbird, Mincota. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.